Fala galerinha, beleza? Quem fala é o Elone Player trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Rank Up Fenix Hoje tô aqui pra mostrar muitas coisas pra vocês aqui e também, galera, hoje eu chamo todos para o Mega Drop, firmeza? Não sei se é hoje, bom, vamos ver aí nos comentários, galera, vocês escolhem entre hoje ou amanhã às 6 horas Ou 6 e meia, 7 horas, mas, bom, escolham aí, galera, das 6 às 7, que hora vocês preferem aí um Mega Drop aí, firmeza? Ou hoje e amanhã também, tá bom? Eu tô postando esse vídeo aqui, hoje é sexta e se vocês querem na sexta ou no sábado Então comenta muito aí embaixo, que é muito importante pra gente tá realizando esse Mega Drop aqui no canal, galera, pra inaugurar minha loja também Bom, tem bastante item, tem tudo isso aqui, ó, mais esse, mais esses baús aqui Mano, tem muita coisa pra sortear pra vocês aqui, vai ser muito da hora esse Mega Drop Vou separar muito bem aqui os baús, não vai ficar assim não Vou separar, colocar eles no ar aqui, ó, no meu pote H4, firmeza, que vai ser o Mega Drop Não, acho que vai ser na loja Bom, pra todos aí que estão querendo ver aí, eu vou dar um spoiler Olha como tá ficando a minha loja que eu não mostrei no meu outro episódio Galera, assim que tá Bom, só faltam mais algumas coisinhas aqui pra arrumar ela, mas tá ficando muito legal Tô adorando, olha, ficou muito bom, mano, moleque, desenrolou de verdade aqui Olha, ficou legal, ficou legal Rosa e azul, azul e rosa, ficou muito da hora e branco Se você nunca entrou no servidor hoje ou amanhã, vejam aí nos comentários também Mas eu vou avisar, galera, posto um vídeo antes de quando vai ser o Mega Drop Pra deixar todos vocês avisados Mas é isso aí, galera, tem muita coisa pra sortear pra vocês E se você é novo, bom, não perde essa chance aqui do Mega Drop que vai ter muito item Mano, brabo, tá ligado? Vai ter muito item bom Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar até o outro kit Kit Ranks aqui, Lua Sol, Neturno Consegui já mais um kit pro Drop E aqui, mensal, nada, semanal e diário Firmeza, mais uns itens pro Drop Tá vendo? É, itens especiais, não Mas, ó, já arrumei mais coisa já pra Dropar pra vocês E pra inaugurar essa loja, eu vou colocar os baús aqui Pra Dropar aqui, vai ser na minha loja mesmo Pra inaugurar ela Aqui que vai acontecer o Mega Drop, rapaziada Aqui tem os baús de terra O maninho que me deu já apareceu no canal aí, muito obrigado Galera, não perca essa chance de você tá ganhando itens raros demais Tipo, tudo isso aqui, ó Ó a picareta que vai ter lá Fora os outros itens que tá lá no baú Mano, tudo item bom, massa Então não percam, rapaziada E o que vocês tão achando aqui da lojinha? Se você também é builder Bom, eu tô precisando aqui Se você quiser ajudar eu aqui, né Fazer mais algumas construções aqui Nessas partes aqui, tipo Aqui, ó Tá vago, essa parte zona aqui, assim, ó Tudo esse TN que eu tô andando aqui Bom, entra aí, troca um papinho comigo Que eu coloco você aqui no plot Do Permissão e você constrói Firmeza? Olha só que da hora essa barraquinha Aqui não tem nada na barraquinha, galera Além dessas barraquinhas de feira Mas olha, bem da hora Dá pra tá montando uma paradinha muito legal aqui Caraca, véi Ficou bom demais O maninho desenrolou, véi Gostei muito de tudo que ele fez aqui Eu achei insano E também eu tenho um aviso pra você Caso você já foi roubado Caso aconteceu já alguma coisa com você Galera, vocês precisam de provas, tá ligado? Então tira print Grava aí a cara do van Tudo mais E as coisas que você tinha Pra você sim conseguir Banir o cara, mano Porque roubo dá ban Então, tá bom? Então, se você já foi roubado Só que você precisa de apresentar provas Aqui no servidor Entendeu? E, mano Tomem muito cuidado Tem muita pessoa de má fé Aqui no servidor Então, fiquem espertos Pra você não perder todos os seus itens aqui Porque Não tem o que fazer, mano É um jogo A galera pronta Não tem o que fazer Mas Dá pra você Recorrer às coisas aí, né? Dá pra você banir Dá pra você Não sei se você consegue seus itens de volta Mas provavelmente sim, né? Mas a conta é banida também Do cara que Zoar a sua, tá ligado? Tipo, roubar spawners Fazer as coisas Roubar item Toma cuidado, galera Toma cuidado Muito cuidado Tem muita gente aqui Muitas pessoas Já foram roubadas Esse maninho ali, ó Badquire ali Zero zero Ali, o youtuber Ele já postou um vídeo Já achei muito da hora Muito bacana Ele falando sobre tudo isso Dá uma passada lá no canal dele, galera Só escreveu o nomezinho dele ali, ó B-A-D-Q-U-Y Já aparece no YouTube Da hora o canal dele Ele sempre posta vídeos aqui E o maninho é bom, mano Então, se vocês quiserem ver Outro tutorial lá Outras dicas Recomendo bastante Então, galera Decidam aí Vai por vocês Comentem muito aí nos comentários Que hora vocês querem Ou que hora Entre 6 e 7 horas A hora que vocês preferem O Mega Drop E também Ó, tem um monte de coisa aqui Tudo isso aqui vai, galera Tudo isso aqui Vai ser dropado Comenta muito aí embaixo Que hora vocês querem Entre 6 e 7 horas E também se hoje ou amanhã Firmeza? Conto muito com a ajuda de vocês Todos venham aqui, né Participar deste Mega Drop E é isso aí, galera O que vocês acharam aí da minha lojinha Como tá ficando Eu achei ela muito insana Tô fazendo os preparativos aqui dela Pra dar tudo certo Pro negócio ficar bom E é isso aí Olha Que maravilha, mano Eu gostei muito E... Cara, ficou legal Ficou legal O moleque é bom Fica a critério de vocês agora Escolher aí A hora que vocês querem O Mega Drop E também entre hoje e amanhã Não se esqueçam Sábado Sexta ou sábado Fechou, galera? Eu tô online aqui Acabando os últimos preparativos aqui E só tô aguardando aí Os comentários A discussão aí De vocês aí Esperando vocês resolverem Firmeza? Bom, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo aqui Se você não assistiu O meu último episódio Assiste lá É um vídeo bem curto Só pra mostrar pra vocês lá O que que tá acontecendo As novidades E esse vídeo já chegou ao fim, galera Lembrando Se vocês querem hoje Comenta muito aí Que eu vou tá fazendo Um vídeo ainda hoje Ou se vocês quiserem amanhã Amanhã eu faço o vídeo Firmeza? Mas todo mundo que participar Aqui Vai tá aparecendo, entendeu? Todo mundo que participar Do Mega Drop Vai tá aparecendo no canal Vai ser muito legal É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se for possível ajudar Eu com um like Muito obrigado E valeu Um bom dia A todos E fiquem com Deus Obrigado, galera Valeu!